Seja beleza quem tá falando aqui, eu sou o Pedro e galera, hoje eu estou aqui para mais um vídeo E sim galera, eu vou estar trazendo o segundo episódio do MLG Nossa mano, deixa eu me matar aqui, ah, não consegui me matar, vou me matar Mas galera, eu vou deixando o link do meu Twitter aí, mano Eu também vou deixar o Snap meu aí, mano O Snap não tem como deixar o link, então deixa quieto Então deixa aquele like e se inscreva no canal, que já é muito importante Bota mais um sub para a gente chegar a 160 inscritos Então arremessa, show de bola Me inscreva, baila tudo isso que eu quero Eu vou tentar fazer uma índice, bate o terceiro episódio e eu vou lançar aí Não esquece que hoje, uma hora tem Superman e Castelo do Rei, mano Um tal de canal, vlog de tudo, 3D, 2D, 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 2D Mas deixa quieto, mano Então bora que bora, MLG Mano, mano, olha o que eu fiz, velho Fiz um negócio muito melhor, mas ali eu não mudei Se vocês quiserem que eu mude, coloque nos comentários, hein Ali eu tava tentando fazer um lock block, mas nem liguem, mano Já morri Ô, louco Mano, como assim, mano? Eu tô clicando Velho, vai se fuder Mano Ah, não, ah, não Ah, velho, eu tô ficando puto Eu vou dar um murro na minha cara, velho Vou dar um murro na minha cara se eu não errar esse e mais um Ó, se eu errar esse aqui, agora Eu vou dar um murro na minha cara, mano Vocês vão até ouvir, eu vou fazer bem fortão Eu vou fazer um soco mesmo, mano Olha, 3, 2, 1 e... Ô, mano Ui, quase quebrei o meu dente Mas, meu Deus, meu dente assim tá doendo agora, mas... Vamos lá, mano, meu Deus Mano Aleluia 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 Nossa, mano Nem morri Não No último vai se fuder Mano, senão o episódio encerrava por aqui, hein, mano Nossa, mano Eu fiquei puto Mano Mano Já acabei com o ejetor inteiro Já, mano Então vamos que vamos Aê 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 Mano, agora eu tô mito, hein Aê Mano, eu tô mitando agora, velho Aê Ah, moleque Show, moleque Mas, galera, vamos aqui pra segunda rodada, mano Bora que bora, então, mano Quando eu chegar lá, eu volto Mano, eu coloquei só a trajetora aqui à toa Mas, vamos que vamos, então Mano, vamos lá, então Mano, eu vou fazer três rodadas nessa aqui, mano Se eu conseguir essa aqui, né, mano Bora que bora Mano Mano Eu não tô mitão Agora eu tô Tipo, parecendo pobre na minha vida, mano Então vamos que vamos, então, mano Eu lembro daquele vídeo do senhor Pedro lá Que ele gravou bem assim, ó Edward, ele xingou um cara assim, ó Mano, bora que bora, então Vamos matar o cara do Vamos matar o cara preto Não, mano Tipo, eu não xinguei ele de preto, né, mano Senão isso aqui é bullying Mano, mas eu jura, mano Eu tô lembrando até agora É sério, mano Ele ficou fazendo assim, né, galera Mas bora que bora, mano Mano Que que é isso? Mano Eu vou dar um rumo na minha cara Se eu não terminar, hein Sete minutos Eu vou embora do vídeo Ô, louca, chueira Agora é impossível eu errar, né, mano Ah, mas ele tá na beiradinha aqui, ó Mano, agora subir é impossível, né Tudo demorou um ano atrás Eu vou estar com 10 anos atrás Eu vou estar com 9 anos, quer dizer Minha prima com 1 Primo lá com 10 Com 10 Pra quem não sabe O meu primo lá É o Vitor Né, mano Minha prima lá Ela não tem nenhum canal Por isso que ela não tem A hashtag Colocava, né, mano Eu não sou gente assim De abandonar a pessoa Assim, né, mano Porque você tá ligado Ah, viado O que que eu fiz? Acabei com o mapa Só que não Mano, tô ficando puto Tô ficando Mano Essa chuva que me atrapalha, velho Barra Togledonfall Não é? Mano, é muito estranho Colocar Togledonfall Vai ser chuva Isso aí Mano, depois eu tenho que dar um barra time set Caralho, mano Que porra é essa, velho? Parece até o Link Taca coisa no meu fundo Mas vamos lá Não tenho medo dele Isso aqui não Eu tenho sim, mano Barra Time set Zero Aí, barra time set Barra time Sete Zero Mano Bora que bora Mano, eu achei estranho assim, ó Ai, esqueci de catar a bola de água Essa A primeira colocação Eu ainda acredito Bem, então é isso, galera Espero que vocês tenham curtido o vídeo E se curtiram Deixem seu gostei Para dar um apoio E vou se deixar Agradecer muito 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 Mano Mano, eu quase que acabei Do principal, velho Mano, um dia Eu e o Bruno Tava aqui jogando Normal, mano Daí, mano Do céu, você não acredita O que aconteceu, velho Tipo, do nada apareceu Lick entrou no jogo, velho Lick entrou Não sei como é que ele entrou, mano Eu não sei, mano Ele nem tava conectado à rede Nem era o Bruno Ele tava na MCP massa Aí ela arranjando o mapa Velho do céu Eu tô com muito medo Mano, do meu lado, porra Mano, deixa eu ver o que tá acontecendo Mano, esses cavalos Que tá atormentando eu Vai se fuder, moleque Vamos lá Mano, mano Mano, mano Fazer um 360, só que não Será que eu faço? Aê, galera Aê, galera Mas, galera Eu vou encerrando o vídeo por aqui Não se esquece que depois desse vídeo Vai ter Superman Castelo do Rei Se vocês querem ver o que vai acontecer com ele Fiquem ligados aí Às uma hora No canal, mano Então, seguinte Se gostaram Deixa o seu baro like, mano Vamos meter a meta aí Agora de cinco likes Mano, vamos meter a meta de cinco likes Mano, para Caralho, caralho, mano Você só atrapalha o meu vídeo Foi isso, galera Se gostaram Deixa o seu baro no like E O que você tem que fazer? Mano, todo mundo já sabe, né, velho? Deixa aquele like E Valeu Tchau